A Europa abriga algumas das maiores e mais incríveis atrações turísticas e paisagens naturais visitadas. Com uma população de cerca de 746 milhões de pessoas, esse continente é notavelmente diverso, com países verdadeiramente únicos em suas características. Neste vídeo, exploraremos algumas das descobertas mais surpreendentes da Europa, desde as ruínas de Pompeia até um depósito de petróleo bruto usado para banhos de óleo. Apresentamos 15 das coisas mais estranhas recentemente encontradas na Europa. Na 15ª posição, temos a Tabuleta Babilônica. Este antigo tablet babilônico esteve guardado no Museu Britânico por muitos anos, até que um curador o examinou de perto e percebeu a sua importância. Com cerca de 3.500 anos de idade, a Tabuleta Babilônica contém uma das primeiras e mais antigas representações conhecidas de um fantasma. Se você já se perguntou como os povos antigos retratavam fantasmas e espíritos, basta observar esta imagem. Ela mostra a figura de um homem fantasma sendo conduzido ao submundo por uma mulher, através de uma corda. Além dos desenhos, a Tabuinha também trazia a inscrição Não Olhe Para Trás, o que aparentemente assustava. Essa Tabuinha de argila servia como um guia para realizar rituais envolvendo fantasmas. Caso você esteja curioso, o procedimento consistia em fazer uma estatueta de um homem e uma mulher, preparar duas vasilhas de cerveja, recitar algumas palavras rituais, por fim, nunca se atrever a olhar para trás enquanto realizava o ritual. Especificamente, este tablet parece ter sido criado para uma mulher que estava sendo atormentada pelo espírito de seu falecido amante. Ela, então, consultou um especialista para enviar o espírito para o submundo por meio desses rituais. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Na 14ª posição, temos a Pompeia da Grã-Bretanha. Enquanto Pompeia foi uma cidade antiga próspera que sucumbiu à fúria do Monte Vesúvio, um destino semelhante se abateu sobre um assentamento britânico, há apenas alguns meses, quando foi consumido pelo fogo. Os vestígios de uma antiga vila foram descobertos em Vitlezei, Cambridge City, e, devido ao seu trágico destino semelhante, ficou conhecido como a Pompeia da Grã-Bretanha. A população que vivia aqui parece ter sido abastada, considerando que possuíam casas e assentamentos confortáveis, uma façanha notável para pessoas que viveram 3 mil anos atrás, na Idade do Bronze. Até hoje, permanece um mistério que provocou o incêndio que consumiu esse assentamento antigo. Na 13ª posição, temos os segredos de Stonehenge. Stonehenge é um dos sítios arqueológicos mais famosos e populares do mundo, construído por pessoas há aproximadamente 4 mil anos atrás, e tornou-se uma das reivindicações mais famosas da história da Grã-Bretanha desde a sua descoberta. Esse local arqueológico sempre intrigou o mundo com seus mistérios, e recentemente, novas descobertas revelaram que há mais segredos a compartilhar. Arqueólogos encontraram poços antigos próximos aos enormes megálitos que rivalizam com as maravilhas de Stonehenge. Desde 1916, suspeitava-se da existência desses poços, mas pensava-se que eram apenas pequenos e sem muita importância. No entanto, após a utilização de radar de penetração no solo, foi revelado que esses poços têm uma profundidade de cerca de 4,9 metros e se estendem por aproximadamente 19,8 metros. Até agora, 20 desses poços foram encontrados pelos arqueólogos. Os pesquisadores acreditam que esses poços podem fazer parte de um dos maiores monumentos neolíticos na Europa. Há a possibilidade de que tenham sido cavados pelos construtores de Stonehenge para medir as distâncias e a forma dos poços. Além disso, existe a especulação de que esses poços possam ter significados mais divinos e abstratos. Talvez não tivessem propósitos práticos, mas simbolizassem algo mais profundo. O verdadeiro propósito desses poços permanece uma questão em aberto, e ainda há muito a ser explorado e descoberto sobre os segredos de Stonehenge. Na 12ª posição, temos a Guerra da Idade do Bronze. Há cerca de 3.300 anos, uma terrível batalha aconteceu às margens do rio Tolense, na Alemanha, considerado o campo de batalha mais antigo. Datado por volta de 1.200 a.C. centenas de homens lutaram e perderam suas vidas nesse mesmo local, mas até hoje, nosso conhecimento sobre o que realmente ocorreu e o que motivou o seu início é limitado. Ninguém sabe com certeza quais povos estavam envolvidos na luta. Não se tem informações se foi uma disputa entre famílias ou um conflito entre dois assentamentos. Recentemente, foram descobertos 31 objetos de bronze no rio, a cerca de mil metros de distância do que os pesquisadores acreditam ter sido o ponto de partida da batalha. Esses objetos podem ter sido carregados pelo rio à medida que a luta se desenrolava. Entre os itens encontrados estavam bolsas de couro, uma caixa de ferramentas de madeira, facas, fragmentos de bronze e cilindros de bronze, além de outros ornamentos de bronze. Poderíamos pensar que esses itens auxiliariam os arqueólogos em suas pesquisas, mas, na realidade, eles apenas aumentaram o mistério. Até hoje, a identidade dos restos de esqueletos encontrados nas margens do rio e os motivos que levaram a essa terrível descoberta permanecem desconhecidos. Na 11ª posição, temos uma vala comum medieval. Em 2021, arqueólogos realizando escavações perto de um castelo medieval desenterraram dois conjuntos de restos mortais. Estudos dos ossos revelaram que pertencem a soldados cristãos que lutaram durante as cruzadas. Os corpos encontrados são de pelo menos 25 jovens, cuja datação por radiocarbono indica que morreram entre os séculos XI e XIII. Essa descoberta é apenas um exemplo de muitos casos sangrentos que marcaram a história das guerras religiosas. Muitos dos restos mortais apresentavam sinais de ferimentos, como facadas, feridas cortadas por machados, espadas e outras armas. Também foram encontrados indícios de trauma contundente, e alguns esqueletos mostraram sinais de feridas causadas por lâminas na nuca, indicando que foram decapitados. Curiosamente, uma fivela de cinto foi encontrada entre as trincheiras, indicando que os soldados eram francos e provavelmente vinham de uma região que hoje é conhecida como Bélgica e França. Geralmente, aqueles que morreram brutalmente nas cruzadas seriam queimados e deixados para apodrecer, mas desta vez, esses soldados foram enterrados de maneira mais adequada, provavelmente sob a ordem de um superior. A teoria sugere que o próprio rei Louis IX da França pode ter ordenado o enterro desses infelizes soldados. O rei francês foi um dos governantes mais celebrados de seu tempo e liderou duas invasões à Terra Santa durante a sétima e oitava cruzadas. Em homenagem àqueles que lutaram por ele, o próprio rei participou pessoalmente do enterro dos corpos em decomposição. Essa vala comum medieval representa um vislumbre sombrio das atrocidades e do contexto histórico das cruzadas. Na décima posição, encontramos uma estátua da Era Romana. Na mitologia grega, a deusa do amor e beleza, Afrodite, e o deus do vinho e êxtase, Dionísio, tiveram um breve caso amoroso. Talvez essa seja a razão pela qual os arqueólogos encontraram duas antigas cabeças estatuárias tão próximas uma da outra durante uma escavação na antiga cidade de Zanoi, na Turquia. Essa cidade antiga é conhecida por possuir uma história rica e ser um tesouro de artefatos do período grego antigo e romano. O assentamento mais antigo no local remonta ao segundo milênio antes de Cristo. As cabeças das estátuas de Afrodite e Dionísio eram ambas feitas de calcário. A cabeça da deusa mede aproximadamente 50 centímetros, enquanto a estátua de Dionísio em mídia cerca de 45 centímetros de altura. Até hoje, os arqueólogos ainda estão examinando como essas cabeças de estátuas foram separadas de seus corpos e acabaram tão próximas uma da outra. As circunstâncias e os detalhes dessa descoberta intrigante continuam a ser objeto de investigação e análise. Na nona posição encontramos esculturas rupestres com mais de 160 a 220 mil anos. Cerca de 160 a 220 mil anos atrás, duas crianças deixaram suas marcas na forma de mãos e pegadas nas perigosas montanhas do Tibete. Hoje, essas marcas são consideradas a mais antiga obra de arte conhecida no planeta. Essas marcações são classificadas como arte parietal, um termo que abrange diversos tipos de obras de arte pré-históricas, como pinturas, esculturas rupestres e outros vestígios antigos. Surpreendentemente, parece que as crianças não deixaram essas marcas por acidente. Assim como a arte rupestre e outras marcas deixadas por nossos ancestrais, essas impressões foram intencionalmente deixadas para serem apreciadas por futuras gerações. Os arqueólogos argumentam que essas marcas parecem mais deliberadas, semelhantes à maneira como as crianças de hoje deixariam suas impressões de mãos nas paredes ou suas pegadas em cimento fresco. Com base no tamanho das impressões, os pesquisadores estimam que os artistas antigos poderiam ter sido uma criança com 7 anos de idade e outra com cerca de 12 anos de idade. Isso nos leva a acreditar que a arte sempre foi uma parte profundamente enraizada de nossa humanidade, mesmo em tempos antigos. As pegadas e mãos dessas crianças nas montanhas do Tibete nos conectam a um passado distante, revelando a universalidade do impulso artístico que perdura ao longo dos séculos. Na oitava posição, temos o panda Agriartus Nicolovai. Existem mais de 2.300 pandas vivendo hoje, sendo que alguns desses belos animais em preto e branco só habitam as florestas temperadas das montanhas do sudoeste da China. Infelizmente, eles estão à beira da extinção, e muitos esforços estão sendo feitos para preservá-los para gerações futuras, proporcionando a oportunidade de vê-los. Você sabia que um parente curioso desse animal já vagou pela Europa Oriental cerca de 6 milhões de anos atrás? Uma equipe de arqueólogos descobriu fósseis de dentes na Cordilheira de Gora, na Bulgária. Esses dentes incluem um dente carnacial superior e um canino superior, e após análises cuidadosas, foi determinado que pertenciam a um urso extinto semelhante ao gigante panda, chamado Agriartus Nicolovai. Esses ursos extintos prosperaram na Europa durante o período mioceno, que se estendeu até cerca de 5,3 milhões de anos atrás. Os antigos pandas tinham dentes semelhantes aos de seus parentes modernos, mas eram menos resistentes devido à falta de grandes plantações de bambu no continente. Os pesquisadores acreditam que esses antigos pandas também possuíam uma dieta vegetal, mas composta por alimentos mais macios em vez dos robustos e fibrosos caules de bambu. É curioso notar que, embora essas criaturas fofas e desajeitadas sejam conhecidas por sua preferência por bambu, elas possuem a capacidade de ser feras ferozes. Se quisessem, os pandas poderiam consumir carne, pois seus sistemas digestivos seriam capazes de processá-la como parte de sua dieta. No entanto, ao longo da evolução, os pandas optaram por recusar qualquer coisa além de bambu, que se tornou sua escolha exclusiva de alimento. Esses ursos decidiram fazer do bambu sua refeição básica porque era abundante e não precisavam competir com outros animais por ele. Algumas pessoas até questionam como esses animais conseguiram sobreviver até este ponto, mas acredita-se que, sendo criaturas fofas, os humanos naturalmente desejaram preservá-los. No sétimo lugar, temos a Colina das Cruzes. Esse local é repleto de cruzes, por toda parte. Grandes estátuas, rosários e outros símbolos religiosos estão presentes aqui, tornando indiscutivelmente o lugar com o maior número de cruzes reunidas em um único local. A Colina das Cruzes está localizada a 12 quilômetros ao norte da pequena cidade de Chuli, na Lituânia. É um centro de peregrinação do país, atraindo centenas a milhares de pessoas que visitam o local anualmente para expressar sua devoção. Muitas pessoas ficam emocionadas até as lágrimas quando visitam esse lugar, pois representam um local de demonstração de fé para muitos. Porém, há também aqueles que sentem algo estranho nesse lugar. A origem da Colina das Cruzes é desconhecida, e ninguém sabe como milhares de cruzes foram parar ali, nem quais indivíduos deixaram esses crucifixos contando histórias. A história desse lugar remonta à década de 1850, mas há quem acredite que as primeiras cruzes foram deixadas por parentes das vítimas das revoltas contra o regime russo em 1831. O Kizar havia ordenado que as pessoas não honrassem os mortos e as vítimas não receberam um enterro adequado. Supostamente, após uma aparição da Virgem Maria, muitos parentes das vítimas colocaram cruzes e outros ícones religiosos nesse local. Em 1961, o Monte das Cruzes foi alvo do regime, que ordenou a demolição e a queima de todo o local. Mesmo quando as pessoas tentaram reconstruí-lo, foi destruído mais quatro vezes pelas autoridades. No entanto, os habitantes locais, em sua devoção, reconstruíram o local à noite, bravamente defendendo suas crenças. Em 1990, com a independência da União Soviética, o país finalmente conseguiu preservar a Colina das Cruzes, que continua sendo um dos lugares mais importantes e protegidos da Lituânia até os dias de hoje. Na sexta posição, temos a Bruxa do Poço. Localizado na pequena aldeia de Torrala. Esse geyser natural, que está desaparecendo com o tempo, é conhecido por inundar toda a área após fortes chuvas. Claro, muitas pessoas atribuíram isso à bruxaria, e o nome Bruxa do Poço ficou associado a ele. Acontece que a Bruxa do Poço é um exemplo notável de uma nascente cársica, uma formação natural que é uma abertura no solo de onde as águas subterrâneas fluem para a superfície. Embora seja um fenômeno completamente natural e ocorra em outras partes do mundo, naquela época, em que o continente europeu era frequentemente assolado por estabilidades, muitos eventos incomuns eram atribuídos a causas sobrenaturais, incluindo bruxas. Sempre que essa fonte natural inundava toda a área, as pessoas culpavam as históricas vilãs, as bruxas. Segundo a história, acreditava-se que as bruxas se reuniam no poço e se chicoteavam com ramos, e essa prática muitas vezes resultava em desastres, afogando toda a vila em água. Com isso em mente, você realmente não gostaria de se destacar ou ser diferente naquela época, pois poderia ser acusado de bruxaria. Apesar de entendermos que o poço foi formado naturalmente, por conta própria, ainda há algo estranho e inquietante sobre poços em geral. A cultura e as crenças do passado deixaram marcas nas histórias e lendas que cercam esses fenômenos naturais, fazendo com que eles evocassem mistério e temor. No quinto lugar, temos a descoberta dos baldes de cocô. Uma das mais fedorentas descobertas feitas por arqueólogos durante a escavação da cidade medieval de Odense, na Dinamarca. Os barris escavados estavam cheios de excremento pútrido e fétido, com uma idade de 700 anos. Imagine só o cheiro! Surpreendentemente, esses baldes de cocô se tornaram um destaque na escavação. Isso se deve ao fato de que, ao examinar e analisar o conteúdo desses banheiros comunitários da cidade medieval, os pesquisadores podem descobrir mais sobre a dieta das pessoas daquela época. Resultados iniciais da pesquisa sugerem que as framboesas eram populares entre o povo de Odense em 1300. Além disso, os pesquisadores encontraram pequenos fragmentos de couro, musgo e tecido que eram usados como papel higiênico antigo. O cocô é apenas uma parte dessa descoberta significativa. Os barris também são de grande importância, não apenas por conter o cocô centenário, mas também por fornecer informações sobre a vida das pessoas daquela época. Antes de serem usados para armazenar cocô, esses barris provavelmente eram usados para transportar mercadorias e armazenar peixes. Além disso, um dos barris tem detalhes do proprietário, o que mostra como esses contêineres foram reutilizados ao longo do tempo. Os pesquisadores também descobriram um sistema de tubos na parte inferior das estruturas dos barris, possivelmente para evitar vazamentos. Certamente, eles se esforçaram para garantir que esses recipientes não vazassem, pois limpar quilos e quilos de desperdício fedorento não seria uma tarefa agradável para ninguém naquela época. No quarto lugar, temos as Pessoas Silenciosas. Se você é um visitante pela primeira vez na Europa e se encontra em uma parte remota da Finlândia, pode se deparar com uma cena assustadora e mais de mil espantalhos de pé, cada um com uma aparência diferente, espalhados em um grande pedaço de terra. Esses espantalhos são conhecidos como as pessoas silenciosas e podem ser encontrados ao longo da Highway 5, cerca de 30 quilômetros ao norte da sonolenta cidade de Sodankila, na região nordeste da Finlândia. Essa instalação foi criada pelo artista ferroviário Rei Jukela, e sua arte assustadora tem sido comparada a uma atração de filme de terror. No entanto, o artista se recusa a dar qualquer explicação sobre o significado por trás dessa criação, deixando-nos a refletir sobre seu propósito e significado por nós mesmos. Algumas pessoas afirmam que os espantalhos representam aqueles que perderam suas vidas durante uma luta brutal entre os finlandeses e a Rússia Soviética de 1939 a 1940. No entanto, quase ninguém fica a tempo suficiente para observar os espantalhos, pois eles podem enviar arrepios na espinha, especialmente durante o Crepúsculo. Muitos visitantes afirmam que sentem como se alguém os estivesse observando quando se deparam com essas figuras semelhantes a humanos assustadoras. Na terceira posição encontramos o Jarro Ateniência Maldiçoado. Maldições mágicas e bruxarias sempre intrigaram as pessoas, mesmo nos tempos antigos. Provavelmente, você já ouviu falar da maldição dos faraós, um feitiço sinistro que trazia má sorte e morte para quem perturbasse os túmulos dos reis. No entanto, você sabia que existem outras formas de maldições antigas? Em 2021, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível ao encontrar um jarro de cerâmica com 2.300 anos de idade. Mas o que torna essa descoberta mais interessante é o que estava dentro do vaso. Quando os pesquisadores abriram o jarro, encontraram os ossos de uma galinha desmembrada, indicando uma intenção maliciosa. Essa não era uma jarra de cerâmica comum, era, na verdade, um jarro amaldiçoado com séculos de idade. Essa descoberta revela que, durante os tempos antigos, muitas pessoas tentavam realizar magia, especialmente focada em lançar maldições sinistras. Acredita-se que o jarro tenha sido usado para lançar uma maldição que paralisou e matou cerca de 55 pessoas na antiga Atenas. Nomes inscritos na superfície da jarra, acompanhados de palavras maliciosas, fornecem pistas sobre os responsáveis pela maldição. Ainda assim, os motivos por trás dessa ação e se a maldição teve algum efeito permanecem desconhecidos. É intrigante pensar no que teria levado essas pessoas elaborarem uma maldição tão complexa. Felizmente, nada de ruim aconteceu quando os arqueólogos abriram o jarro amaldiçoado, mas essa descoberta serve como um lembrete do interesse humano em magia e mistério, mesmo ao longo dos séculos. Na segunda posição, temos o massacre de Sandeborn. Encontrar antigas joias em locais de antigos assentamentos não é incomum para os arqueólogos. No entanto, uma escavação na costa da ilha de Olan, ao largo da costa sudeste da Suécia, levou a uma descoberta macabra. Enquanto desenterravam joias, a equipe de arqueólogos deparou-se com centenas de restos humanos, incluindo corpos de crianças. Conforme a escavação prosseguia, imagens dolorosas e horripilantes de morte surgiram dois restos mortais. Muitos deles foram mortos brutalmente com espadas e porretes. O suposto chefe da aldeia foi encontrado com sinais de queimadura, sugerindo que ele havia sido queimado vivo. Além disso, encontraram dentes afiados que provavelmente pertenciam aos impiedosos assassinos dos aldeões. A morte na aldeia de Sandeborn pareceu ser furtiva, e os aldeões não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Restos de refeições e panelas ainda estavam em uso momentos antes da tragédia. O massacre chocante foi assim nomeado, o massacre de Sandeborn. Os motivos por trás do ataque permanecem um mistério. Joias, moedas e objetos de valor foram deixados para trás, assim como o gado da aldeia. Isso sugere que o ataque não foi motivado por pilhagem. Uma teoria é que a aldeia pode ter sido vítima de um grupo querendo exibir sua influência e poder, e por acaso, acabaram se tornando alvos de uma ação implacável. Esse evento aconteceu em uma época em que a Europa era marcada por instabilidade e turbulência. Na primeira posição descobrimos o banho de óleo. Tomar banho em chá de vinho, café ou até óleo bruto pode não ser inédito para muitas pessoas. No entanto, você sabia que no Azerbaijão algumas pessoas têm a oportunidade de tomar um banho de petróleo bruto? O Azerbaijão, localizado entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, é famoso por ser o local onde o primeiro poço de petróleo do mundo foi cavado em 1847. Desde então, o país possui uma grande reserva de petróleo bruto, que é considerado uma riqueza valiosa. Uma cidade no Azerbaijão chamada Naftala, situada a cerca de 330 quilômetros a oeste de Baku, oferece a curiosa terapia de banho com óleo cru. Embora essa prática possa não parecer agradável para muitos, ela tem sido utilizada desde o século VI, e muitas pessoas testemunham seus benefícios curativos. Apesar do receio inicial de ser coberto por óleo, alguns afirmam que não é tão desagradável quanto parece. A textura do óleo pode ser comparada a um banho de chocolate, e o cheiro não é tão congente quanto se imagina. Durante o banho, os visitantes sentem uma sensação de formigamento na pele. Os defensores dessa terapia acreditam que os banhos de óleo naftalano têm a capacidade de curar até 70 doenças e combater diversos vírus, bactérias e fungos. Além disso, disse que eles podem ajudar no tratamento de distúrbios neurológicos e problemas de pele, e até mesmo impotência. No entanto, é importante abordar essas alegações com cautela, já que a eficácia e segurança desse tratamento ainda são questionáveis. Tomar banho de óleo não é para todos, mas se você é corajoso o suficiente para tentar, tentar, vá em frente. O que você acha dessas descobertas? E você conhece outros achados misteriosos na Europa? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Além disso, confira nossas outras curiosidades na tela agora e nos vemos no próximo vídeo.